Salve galera, bom dia aí ó, estamos aí ó, mais um videozinho aí, mostrar uns amigos aí, uns colaboradores da nossa campanha e mostrar um pouquinho como foi a minha chegada em casa aí na no dia 4 aí de noite, no dia 3 na verdade. Estamos aqui, Joinville, carregado aqui, vamos fazer um percurso aí, Feira de Santana até Aracaju aí, até finalizar Aracaju a viagem aí, muita chuva, muita chuva pessoal, pensa que tá chovendo pra aí, viu? E é isso aí gente, então né, desejar a todos aí uma excelente semana, um bom começo de semana, uma proteção divina a todos, não esquece de deixar aquele meu joinha lá, se inscreve no canal quem não é inscrito, compartilha com os amigos aí pra eles conhecerem um pouco da nossa história aí, e a gente vai postando aí um pouquinho das coisas aí, pessoal conhecer, interagir um pouco com a gente, aí eu fiz esse videozinho aí, um videozinho curto em casa, chegada em casa, só a chegadinha em casa mesmo, até que eu estacionei o caminhão, aí catei Dona Márcia no dia 4 ali na quinta-feira aí, fomos dar uma passeada nas oficinas aí, fazer umas coisinhas de fazer no caminhão, aliás eu até minto, foi no dia 6, no sábado que eu fiz o serviço no caminhão lá, tinha umas besteirinhas pra fazer, aí fui até a oficina pra fazer essas coisinhas, pra sair viajar tranquilo, né? E nesse meio tempo aí também, lá encontrei umas pessoas lá do Uruguai, né, que ajudaram na campanha, interagiram também, gravei, filmei, agradeci, e quero mostrar pra vocês as pessoas também, algumas pessoas aí do nosso agrupamento internacional, aí os amigos do Bill também, que eu tenho encontrado aí, te vai ir agradecendo, e mostrar um pouquinho pra vocês lá, tinha bastante internacionais parado lá, né, e filmei também um internacional bicudo, vocês dão uma olhadinha por dentro, um caminhão bonito, muito espaçoso, gente, muito bacana mesmo. E aqui eu queria deixar um salve aí pra um pessoal aí que tá interagindo aí com a gente, né, é o Carlos Santos, lá de Aracaju, no Sergipe, grande Aracaju, tô chegando, hein Aracaju, tô chegando. A Deide Palmeira, o Daniel Ricardo, aqui de São José do Certo, Santa Catarina, aí todo videozinho ali, comenta lá, conversa, é bacana, pessoal bacana aí. O João Romário de Jesus, lá de Feira de Santana, na Bahia, grande Feira de Santana, hein. O Marcos Carvalho, Marcos Carvalho, gente, é lá de Lisboa, de Portugal. Aí, ó, grande Portugal, grande Lisboa, um abraço pra todos vocês aí, meu amigo Marcos Carvalho. A Ana Evangelista, lá de Minas Gerais. O Sandro Santos, do Espírito Santo. É, o Sandro aí perguntou se fazia viagem ali pra aqueles lados ali. É, o Espírito Santo é meio, muito devagar a casa da nossa rota ali, né. Mas, às vezes, a gente sai ali, vai até, descarrega em Teixeira de Freitas, e aí, às vezes, vai pra São Paulo e acaba saindo e passa pelo Espírito Santo ali. Beleza, meu amigo Sandro? O Rubens Massarioli, lá de São Paulo, grande São Paulo capital aí, ó, capitalzona aí, ó. Tá bom, Rubens? Um abraço. E o Papito 26 aí. Pessoal, estamos aqui, eu e a Dona Marcia, ó, tá aqui, ó, roubei ela de novo, né. Tudo bem. Porque a gente vai ficar longe de novo, já que eu vim carregar, eu acabei que eu trouxe ela junto, né, porque senão tá louco. E raptou hoje. E raptei. Eu espero não demorar muito, sabe. Espero ficar menos tempo fora de casa, hein. Quando eu vou ao Aracaju ali, ver se eu deixo mais rápido pra casa, hein. Porque ficar muito tempo longe não é legal, pessoal. A gente tá acostumado, a gente acostumou a fazer tudo junto. Desde que a gente tá junto, a gente vive junto, entendeu. Se eu quero ir pescar, ela vai junto. Se ela quer ir no salão de cabelo, ela fazer o cabelo dela, ela vai sozinha. Mas estamos sempre juntos, sabe. No final da conta, eu pago a conta. Mas a gente acostumou a fazer tudo junto, sabe. Então a gente sente falta um do outro. Porque nós temos já mais de três anos juntos e a gente, nesse tempo que a gente casou, a gente tá sempre interagindo, tá sempre junto. A gente decidiu que é fazer as coisas juntos. Se é pra parar de viajar, a gente para. Se é pra continuar viajando, a gente viaja. Mas junto. As coisas funcionam assim. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quero que vocês dêem uma olhadinha nesses vídeos aí. Não é um vídeo de estrada hoje, mas tem umas coisinhas bacanas aí. Vê o Internacional bicudo por dentro, ó. Show de bola, gente. Vê a alegria de chegar em casa depois de 40 dias fora. É muito bacana ver que tá chegando tudo muito bem, tá tudo tranquilo. Que estamos chegando são, salvo. Isso é muito gratificante, pessoal. Vale a pena conferir ali a alegria minha. Da minha netinha. A alegria da netinha. A netinha que fez dois anos ontem. Grande parabéns pra você, Dan Isabela. Amo demais esse toquinho, toquinho do vô. É um grude do vô. Quando tá em casa, é um grude. Tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês. Uma excelente, uma maravilhosa semana. Que Deus abençoe. Que seja produtiva, seja frutífera pra todos vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, estamos aqui, ó. Com o Fênix da oficina aqui. Ele, mais os irmãozinhos deles, né? Fazendo uma manutenção preventiva nele aqui. Pra deixar tudo no jeito. A oficina que eu trago aqui. O pessoal do Arduino também. Do Uruguai, que faz serviço. Aqui o pessoal da Uruguai. Também faz serviço no canhão deles. Aqui tem mais alguns internacionais aqui. O pessoal que faz. Aqui é a dona Márcia, né? Porque eu chego em casa. Até que ela tá liberada. Eu levo ela pras oficinas. Levo pra tudo quanto é canto. Né? Aí. Eu tô aqui com... O pessoal vem fazer serviço fora. Aqui que faz tudo. O motorzinho. O Kunz Internacional. A oficina do Miranda. Aqui é a oficina que faz tudo, né? A dona mecânica. É. Um joinha. Aqui eu tô com o meu amigo Germán. Onde é? Onde é que você tá, Germán? É? Onde é que você tá, Germán? Onde é que você tá, Germán? É. Da fronteira do Chuí, ali do Uruguai? Chuí. É. Moramos ali no Chuí. Aí. Também, amigo. Um dos nossos... Pessoas que ajudaram a gente aí. Sempre obrigado. Também faz parte do nosso grupo aí. O Amigos do Bil, que não é só no Brasil, né? Também tem que ter o pessoal de fora. O trabalho internacional faz parte, né? Certo. É mais uma pessoa que a gente tem prazer em poder agradecer pela força, pela ajuda que vieram a gente quando precisou, né? Eu sempre olhei do... Do dia do acidente que eu vi o... O vídeo, como era do... Aquele cara que fez o vídeo. O Jair. O Jair, que já fez ordem. É. Aí sempre segui. Quando... Renasceu o Fênix. Renasceu o Fênix. É isso aí. Então, eu te agradeço. Um grande abraço. Muito bom. Muito suerte. E que Deus abençoe vocês. Pessoal, a gente tá encontrando o povo, vai agradecendo pessoalmente as pessoas que a gente tá vendo aí, né? A gente vê que é importante fazer esse agradecimento, porque foi uma força num momento difícil. Que sem a ajuda nesse pessoal, sem aquele incentivo, não foi só um valor, mas com palavras também, né? Mas tem que se ajudar, não? Estamos todos na tráfrica. Estamos todos na tráfrica. Muito obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Muita sorte. Sempre bem-vindo ao nosso Brasil, né? Muito obrigado. Porque o Uruguai é muito bom. Agora vamos olhar para o Uruguai, o Fênix. Fênix, o Uruguai, gente. Então tá bom, velho. Obrigado. Então pessoal, aqui é o Carlão, lá no nosso agrupamento aí, os amigos do Bill aí, pessoas que também interagiram com aquela campanha que a gente precisou aí. E que nem eu falei antes, né? A gente vai encontrando as pessoas, vai agradecendo, porque... Deixa eu pegar aqui mais perto, pra você pegar o Bill aqui, mano. Pra mostrar o nosso Bill. Agradece, cada um que vota, ele vai agradecendo, porque foi muito importante. Essa ajuda, Carlão, que vocês queriam. Todo mundo deu aquela coisa. O Jair fez aquela campanha também. Nossa, sem aquilo ali, a gente não teria conseguido. Não, mas a gente também vai ajudar, né? Eu achei que ele ia achar... Tem que saber a gente amanhã, né? Nosso amigo Catatau foi embora, sem vergonha, deixou ele demais. Carlão, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe você, todo mundo do grupo aí, o Jorge, o Daniel, o Lenilson, o Catatau, o Paz. Todos, de A a Z, porque a gente não lembra todo mundo, né? O Carlão, o pessoal do Uruguai, que também está aqui, já fiz um vídeo com eles aqui também, fazer parte do grupo. E é isso aí, pessoal. Mais um cara que merece um pouquinho, sabe que aqui tem um pouquinho dele também, né? Todos que ajudaram, tem um pouquinho dele aqui. Muito obrigado, né? Carlão, Deus abençoe, irmãozão. Aí é o... É o Inter do meu amigo aí, do Carlão. Faz uma pose aí, Carlão. Na frente do caminhão ali, bonitão, aí, ó. Aí é o meu amigo Carlão, aí, ó. Esse é o Inter nacional dele aí, ó. É um bicudão, muito bonito o caminhão. Show de bola. Vou até dar uma mostradinha pra vocês, pessoal, como é que é o bicudo por dentro. Aqui, pra vocês terem uma ideia. O que é um caminhão, um estilo americano, né? Olha o panelzão. Ó, certo? Os bancos aqui. Olha o espaço leito dessa gabina, pessoal. Olha que show de bola aqui, é. Olha o tamanho dessa cama. O espaço que você tem aqui. Dá pra você caminhar aqui dentro. O caminhão é muito espaçoso. O painel é bonito. É um painelzão bonito. Uns bancão. Olha o leito desse caminhão, pessoal. Aí vai frigobar. Uns espaços já certos pra frigobar, tudo. Ele botou uma televisãozinha aqui. O espaço dele é muito bom. A cama é grande. Vocês veem, a cama é grande do leito. Um espaço pra fazer um maleiro aqui. Que o Inter, o bicudo não tem, né? Você vê que bacana aqui é, cara. O nosso amigo Carlão, ele tem esse caminhão por hora a passeio. Pra passear. Pra sair com a patroa. Porque a patroa dele também gosta de caminhão. Ele tá ajeitando meio que pra passeio esse caminhão, gente. É isso aí, o caminhão do Carlão. Vocês viram aí? É show de bola. É um caminhãozão bonito, gente. E temos aqui no pátio, né? Aqui tem Internacional de todo jeito, pessoal. Aqui mexe muito com Internacional. Uma das associações atualizadas Internacional, né? Vocês podem ver. Tem de Internacional de todo jeito. Essa é o nosso amigo Carlão. Eu acho que é o momento de Maria de Jesus. É igual o outro. Esse é o... É o americano, meu bilhão. O americano, o americano. Esse aí tem um 38 também aí. Então, já se inscreve no canal. Tá inscrito no nosso canal aí. Tá bom. Um grande abraço. Meu amigo Carlão. A nave dele. Pode sentar ali que você vai ver. Você levantou o banco. Olha a nave esse caminhão. Bom, pessoal. É isso aí, então, gente. Tchau, tchau.